Olá, olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bem, como viste pelo título, eu vou reagir desta vez ao clipe do Lagoon com a Isa, cujo nome é Sera. A Isa é linda, perfeita, maravilhosa, é um ícone lindo, perfeito, glorioso, verificado, perfeita, amando, amada. Eu amo a Isa, ela tem uma voz incrível e vamos ver se ela está à altura desta vez. Eu acho que sim, portanto, sem relação, vamos lá. Mas antes disso, peço-te que cliques aqui no botão de inscrever, de subscrever e que ative também o sininho para assim nunca perderes nenhuma das notificações de futuros vídeos que possam surgir aqui no meu canal. E agora sim, vamos lá. Ok, isto é muito co-boys, ok? Lagoon e Isa. Pá, 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 pá. Será? Isto é bem calmo para um clipe destes. Ai, que voz linda, meu Deus! Será? Pois será, perigível. Like her! Oh meu Deus, isto está bem bué, anos 60, 70, 8 anos, não sei. Sou mal em história. A voz dela, que voz linda, que voz linda, meu Deus de céu, quero. O bigodinho! A voz dela é boa. A voz dela tem um timbre, tem um timbre legal. Acabou o jogo, não é, gata? Ela é linda, meu Deus! É agora, é agora. Ela é linda. Ai não. Ai não. É assim, é. Ai, mas gosto do cenário, gosto das cores. E vem ela, linda, maravilhosa. Ela é linda! Meu Deus! Ela é perfeita. Como aprendi num samba, não vou olhar pra trás, corro caralho. Meu Deus! A letra é incrível. A visão turva, tudo tão distante. A visão turva, tudo tão distante. Eu não consigo. Bom! Antes de ser, não é jeito que for. Será? Chega? Ai, tá. Tá linda, meu Deus de céu. Ela é com duas, mano. É tanto tiroteiro, e aquilo tipo, a música é calma. Meu Deus. Isa. Meu Deus, aquelas calças. Eu quero. Aquelas calças. Eu adoro aquelas calças. Missão concluída. Compensa por fuga. Virantes do tempo, 3. Para a primeira missão. Sim. Sim, isso. Yes, girl. Eu reparei aqui. É na quebra do tempo. Ou seja, a gente tá num ano muito futurista. Embora não pareça, né? E o clipe foi idealizado numa época muito atrás, onde havia os co-boys e coi e tudo mais. Uhuuu. E, ah, eu gostei. A Isa tá tipo... Parabéns! Parabéns! A Isa arrasou! Mais uma vez, não é, gata? A Isa é linda e vamos fazer este hit. Bomba! Tá bom? Agora, o Lagoon, eu não conhecia. Vou investigar mais sobre o trabalho dele. Vou investigar mais sobre ele. Vou ver que trabalhos é que ele tem. Se é uma pessoa. Se é uma companhia. Se é uma banda. Não sei. Eu não conheço. Não me julguem. Não me julguem. Eu vou conhecer. E então, eu vou tentar trazer mais trabalhos dele. Recentes, claro. Aqui para o canal. Se vocês quiserem. Os da Isa também. Cada vez mais. A Isa tá... Brilhante! Têm nem que falar. Amei! Agora, este foi o vídeo. Espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, clica no gostei. Para dar uma força aqui para nós. Aproveita. E, se ainda não fizestes, peço-te que o faças. Que cliques aqui no botão de subscrever. De inscrever. E que atives o sininho. Em todas as notificações. Em todas as notificações. Porque assim, tu não perdes nenhum dos vídeos que eu posto. Nenhum. E isso fará de ti um ótimo subscritor. Um ótimo inscrito. Portanto, eu conto contigo para a próxima emissão. Espero que sim. Não se esqueçam. Antecipado. Dia 26 vai ter react das Blackpink aqui no meu canal. Portanto, inscreve e ative o sininho para tu não perderes. Eu tô bem ansioso. Portanto, yeah. Let's go.